O jogo decisivo foi no sábado no Dolivar Lavarda. O Nidepe precisava vencer no tempo normal para levar a partida para a prorrogação e jogar pelo empate no tempo extra por ter feito a melhor campanha. O primeiro gol do jogo foi marcado pela equipe da casa com Liza Gomes. No segundo tempo, Harini empatou com este chute de bico. A bola bateu na trave e pegou na goleira vive e entrou. O empate de um a um classificou para a final a equipe de Telemaco Borba. No primeiro ano de retorno ao Campeonato Paranense, nós chegarmos na semifinal e perdermos um jogo um a um, um jogo decidido nos minutos finais. É um jogo jogado, então faz parte do jogo. A gente não fica feliz pelo resultado, mas fica feliz pela campanha. Vida que segue e vamos trabalhar para que em 2021 os resultados apareçam. Telemaco Borba aguarda a equipe vencedora do jogo entre Cianorte e Cascavel.